A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai pra comer Aqui não precisam de O homem da comida A gente vai pra comer É muito bom A gente vai pra comer O que sabe A gente vai pra comer Amém. 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 Qualquer gera audiences. Amém. 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 é O que é isso? Amém. 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 E aí, se você quer possuir, vai para profitar disso. Você não senta o peito de você! Você já pode profitar e falar assim que agora você quer trabalhar. Agora você me acessar que você quer fazer isso. Não esquece de acreditar. Não esquece de acreditar. Não esquece de acreditar. Não esquece de se esquece de não esquecer. Não esquece de esquecer. Amém. 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 Deus te abençoe. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Amém. 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 O Pai era abençoado? Não me tinverbal É amor, não me tinveral O укrypto é esse Castelo É a verdade A questão não é sanção Tem conter Tem conter Mais que reciclthum É amor, leva-me telhado O Senhor respira R reforma Eем comBob Salah A questão não é creo Não me tinveral a lei. Eu sou ela! Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. 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 Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. 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 Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Amém. 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 É só te ver Tempo na prisão Vai ser meu nome Graço por mim Vai ser meu nome Vai ser meu nome Se eu quero ir com Deus Se eu quero ir com Deus Graço por mim Vai ser meu nome Vai ser meu nome Se eu quero ir com Deus Se eu quero ir com Deus Deixa eu ir com Deus Se eu quero ir com Deus Se eu quero ir com Deus É bom e o piso Passem e eu dormi A com a cheira do Larissa Quanto é o piso É bom e o piso Passem e eu dormi Passem e eu dormi A com a cheira do Larissa Quanto é o piso É bom e o piso É bom e o piso Passem e eu dormi Passem e eu dormi Quanto é o piso Passem e eu dormi A com a cheira do Larissa Vai só te ver só Eu moro em atrição Pra ser que eu morri Pra ser que eu morri Vai morri Vai me ir Vai me ir Eu vou recorrer Eu vou recorrer Eu vou recorrer Pra ser que eu morri Eu vou recorrer 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 Eu moro em puxão Só me lembro Eu moro em puxão Eu moro em puxão É uma novela que começou Padre Só me lembro Eu moro em puxão Mas eu me lembro Vamos lá Eu sou de mim Eu sou de mim Eu sou de mim Você só vai com mim Você só vai com mim Quando eu vi a missão, eu vou te dar o que eu estou fazendo Eu sou de mim Eu sou de mim Eu sou de mim Eu sou de mim Amém. 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 Amém.